Voltamos, eu quero começar com uma linha que faz um grande sucesso, tem muito mais do que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a linha de churrasco, olha as facas, churrascos, as melhores marcas, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Housecraft, eu falei no bloco passado, tem linhas de churrasco da Housecraft de extrema qualidade, olha a espessura dessa faca, qualidade é incrível realmente, você vai encontrar a faca mais o garfo, numa caixa lindíssima, uma ótima dica de presente, em Lucha Bar, por exemplo, R$ 49,90, se você quiser as linhas mais completas, eu tenho outras linhas também, linhas do chefe realmente incríveis, R$ 69,90, eu tenho as linhas orientais também, também a R$ 69,90, são muitas linhas para churrasco, e também para churrasco, não só para churrasco, mas para todos os tipos de faca, isso é importante, o melhor afiador, o mais fácil de usar, o mais prático, e o que é bacana, qualquer um consegue afiar com extrema qualidade, extrema facilidade, é muito fácil, você vai passar, aqui tem dois bastões de aço com titânio, que vai desbastar a faca realmente, vai retirar material da faca, você vai passar dessa forma que eu passei, fácil, qualquer faca você vai passar com facilidade, e aqui são dois bastões de cerâmica, também muito fácil, para dar o acabamento, então você vai desbastar desse lado, com toda facilidade, eu sei que todo mundo tem facas em casa, e precisam afiar realmente, o melhor afiador profissional, muitos profissionais usam, R$ 39,90, é uma das linhas mais vendidas, também na linha de facas, você encontra a linha Century da Tramontina, olha que bacana, a linha Century da Tramontina, é a linha mais sofisticada em aço inox da Tramontina, eles trazem, importam da Alemanha e da Suíça, aço inox de altíssima qualidade, aço inox cirúrgico, o que é bacana, é como se fosse um misturi realmente, melhor afiação sem dúvida nenhuma, e tem 25 anos de garantia contra qualquer defeito de fabricação, linha Century da Tramontina, 10 parcelas de R$ 49,90, o jogo todo, o cepo com as 5 peças, agora tem algumas linhas, que são realmente ao concurso, essa linha realmente é sensacional, as facas, você quer a melhor faca do mundo? Nós temos aqui na Design Gallery, faca em cerâmica com óxido de zircônio, essas facas escuras, negras, são com óxido de zircônio, não tem nada de metal, não vai oxidar, é óbvio, e também não vai ter que afiar nunca, é extremamente afiada, extrema qualidade, não tem que afiar nunca, e nós temos todos os tamanhos, a partir de R$ 39,90, que é a de 3 polegadas, passando por todas as polegadas dos tamanhos, até a de 8 polegadas, R$ 89,90, linha de facas em óxido de zircônio, aqui na Design Gallery, o melhor preço com toda certeza, a faca mais sofisticada, um corte perfeito, não tem que afiar nunca, aproveite a partir de R$ 39,90, e também os talheres, linha Tramontina, completíssima dos talheres, linha Poliwood, Poliwood é um faqueiro extremamente sofisticado, os talheres sofisticados, são lâminas de madeira com resina, aguentam realmente muita coisa, aguentam a temperatura, aguentam a chama, aguentam a máquina de lavar, por exemplo, é um cabo fora de série, é uma das linhas mais sofisticadas hoje no mundo de cabos de madeira, linha Tramontina Poliwood, e você vai encontrar R$ 5,90, qualquer peça, aqui na Design Gallery, e as tábuas também, claro, as melhores tábuas você vai encontrar, aquelas em madeira de altíssima qualidade, todas certificadas, é claro, perfeitas, essa aqui, por exemplo, R$ 69,90, e muitas linhas de churrasco, você vai encontrar os conjuntos também para churrasco, são muitos modelos, os aventais com conjuntos para churrasco, Housecraft, marca austríaca, eu falei para vocês, de extrema qualidade, moedores de pimenta ou sal também, você vai encontrar aqui na loja, linhas lindíssimas com madeira, tem outros modelos em acrílico também, as melhores linhas, você vai encontrar aqui na Design Gallery. linha da galinha, linha da corujinha, um grande sucesso, as espátulas, por exemplo, aquelas com cabo de madeira, é silicone de alta qualidade, R$ 19,90 cada peça, muito bacana, linha galinha e linha corujinha, mas tem tudo da linha da corujinha, tudo da linha da galinha, você vai encontrar as melhores linhas, desde aparelho de jantar, jogo americano, a chaleira, panelas avulsas, você compra quantos você quiser, quais você quiser, pegadores de travessa quente também, você vai encontrar, você vai encontrar balls, são lindíssimos, luvas, tudo que você possa imaginar, tanto da linha da corujinha, quanto da linha da galinha, ah, isso aqui é bacana, o apoio para a panela quente também, você vai encontrar, olha que bacana, precisa apoiar realmente, você vai encontrar da galinha e da corujinha também, são muitas linhas e o melhor preço aqui na Design Gallery. E também, chegou mais, aliás, a linha acaba muito rápido, que é aquela linha, aliás, da outra vez eu mostrei para vocês, acabou muito, mas muito rápido, chegou mais na loja, a linha Eileg, minha panela favorita. Por quê? Porque tem alta espessura, de 4,5 até 6 milímetros, fabricada na Suíça, importada pela Brinox, altíssima qualidade, antiaderente cerâmico para até 10 mil usos. Um antiaderente tradicional, em torno de mil usos, já termina o antiaderente, aqui é para 10 mil usos, usando adequadamente, é claro. Os cabos são todos soft touch e não tem os rebites, é firme e não tem os rebites, não junta sujeira. Então você vai encontrar essas linhas, são lindíssimas, e essa aqui é a linha Vanilla. A Vanilla tem um antiaderente cerâmico por dentro e por fora também, olha que bacana, é antiaderente por dentro e por fora, e uns chapiscos, como se fossem marrom, fica muito elegante, muito bacana. E aqui você vai ter os cabos em marrom, conjunto completo, com as 9 peças, são 5 panelas, mais as 4 tampas, 9 peças em total, 10 parcelas de R$ 49,90, a Vanilla tinha acabado tudo, chegou mais. E a Azul também agora, por fora, poliéster de silicone, lindíssima também, mesmo conjunto com as 9 peças, são 5 panelas, mais as 4 tampas. A ELEG, marca suíça, de altíssima qualidade, antiaderente cerâmico para até 10 mil usos, 10 parcelas de R$ 49,90. A maior variedade em panelas de pressão, só que todas com extrema qualidade, você vai encontrar a Brinox também, que é o lançamento, com 6 litros, como que é bacana, alumínio satinado por dentro, 5 válvulas, muito segura, é claro, faço questão de só ter as melhores panelas de pressão, com extrema segurança. Você vai encontrar a Tramontina também, 4,5 litros, 6 litros, o melhor preço, vou dar um exemplo de 4,5 litros. 10 parcelas de R$ 24,90. Se você quiser a Brinox, mesmo preço, 4,5 litros, você vai encontrar aqui na loja. E se você quiser a de 3 litros da Brinox, que é lançamento, 3 litros, 10 parcelas, R$ 19,90. Extrema segurança. Se você quiser em aço inox, nós também vamos ter na linha Tramontina em aço inox, vários tamanhos também. E panela, a linha da Eilig, voltando à linha da Eilig, você vai encontrar a minha favorita, sem dúvida nenhuma, panela individual de extrema qualidade, linha Premium da Eilig. O que é bacana, é uma panela múltipla, você faz muita coisa nela, marca suíça de extrema qualidade, foi premiadíssima por fazer muita coisa também. E o que é bacana, aqui tem um grill, esse grill você pode fazer o bife, fazer o hambúrguer, fazer o frango, e não vai ter perigo de espirrar no resto do fogão, porque olha a altura que você tem, uma parede alta, serve como grill. Além disso, tem a tampa também, então você vai utilizar com toda tranquilidade. Você pode usar com uma espagueteira, são 6 litros de capacidade, coloca lateralmente o espaguete, e vai poder escorrer diretamente aqui na tampa também, espagueteira de 6 litros. Você pode usar com uma panela tradicional, nós chamamos de fogão, com o que você quiser fazer também, ou você pode usar no forno, ao forno, o que é bacana. Aqui na parte de cima tem um pequeno furo, que você pode colocar o azeite, então você vai gotejar na comida, fica uma delícia e o melhor preço também. R$ 139,90, Ailig Premium, aproveite essa linha, 6 litros, é sensacional. Agora, aqui, eu tenho que mostrar um item novo para vocês, aqui na Design Gallery, chegou essa semana, está terminando muito rápido, vai chegar mais, algumas cores já terminaram. É extrema qualidade, lindíssima, as cadeiras aqui na Design Gallery. O que é bacana, você vai ter a parte de baixo dela, em silicone, então você vai ter firmeza também. Aqui também, você vai empilhar uma em cima da outra, se você quiser, também tem o silicone. E o que é legal também, todas, lógico, avaliadas pelo Inmetro, passam pelo teste de Inmetro, alta qualidade, para 140 quilos, lindíssima, várias cores e o melhor preço que existe. Linha Tramontina, cadeiras da Tramontina, 10 parcelas, R$ 19,90 cada peça, são muitas cores, um grande sucesso aqui na Design Gallery. Também na linha Tramontina, você vai encontrar muitas peças, variedade, lindíssimas as peças, linha Lapa Cicerri, você vai encontrar a linha My Lovely Kitchen também, as melhores linhas da Tramontina, com lançamentos, lindíssimas. Olha que bacana, esse conjunto, esse conjunto é completíssimo, com as panelas todas, de altíssima qualidade, antiaderente, inclusive com os coraçõezinhos no antiaderente, de extrema qualidade, lindas todas elas. Esse aqui é o conjunto todo, vem a panela maior, vem a panela média, vem a assadeira também, e vem a frigideira. 10 parcelas de R$ 29,90, o kit todo, que é bacana. Tem os talheres também, olha a embalagem dos talheres, que lindos, realmente tem peças, 24 peças, vem completo com 24 peças, são muitas peças nessa linha mais colorida, mais cor de rosa. Os utensílios também você vai encontrar, olha que bacana, silicone de alta qualidade, com nylon por dentro, firme, tem que ser firme, flexível, tem que ser flexível, R$ 12,90 cada peça, e os jogos americanos, lugares americanos, também você vai encontrar nessa linha, que está muito bacana, com os cupcakes também, com muffin, café, chá, um detalhe importante, é que ele é muito firme, ele não fica escorregando, fácil de limpar também, e um preço inacreditável, R$ 6,90 cada lugar americano. Conjunto para banheiro, linha Cromo Vitra, lindíssimo, são várias cores, eu tenho no vermelho, transparentes deles também, esse aqui é o âmbar, eu vou ter o fumê, e vou ter o transparente também, totalmente transparente, lindíssimo, todos encaixam de presente também, que isso é importante, o conjunto todo com as quatro peças, R$ 99,90. Linha para banheiro, são muitas peças, para você colocar papel higiênico, também são muitas linhas, linha porta-toalha também, para bancada, são muitos modelos, e também espelho, são aqueles espelhos de melhor qualidade, espelho com aumento de até cinco vezes, se quiser o espelho tradicional tem, e o espelho com aumento também tem, com luz, o que é bacana, a melhor qualidade, o melhor preço, R$ 99,90. E se você quiser aquele espelho também, se você quiser espelho para bancada, aquele com articulação, com braço, também R$ 99,90. Linha diária de serviço, você vai encontrar muitas peças também, você vai encontrar as latas para pregador, olha que bacana, R$ 29,90, eu tenho jeans também, eu tenho a linha de pregador, e também, voltando ao banheiro, a linha mais bacana, acho muito inteligente essa peça, para você colocar papel higiênico, na caixa acoplada, o que é bacana, você não precisa furar nada, não precisa apoiar nada no chão, é prático, serve em qualquer caixa acoplada, isso é importante, cinco anos de garantia, isso é importante, contra qualquer oxidação, e um preço incrível, R$ 19,90, uma peça prática, muito inteligente inclusive, e você pode usar em qualquer tipo de banheiro, que tenha caixa acoplada, R$ 19,90, porta papel higiênico, isso aqui é uma peça bacana, de esponja, para você lavar, taça por exemplo, uma madeira, garrafa térmica também, uma peça prática, R$ 19,90, outra peça bem diferente, você vai encontrar, são essas linhas, para você fazer, em formato de flores, os legumes, uma peça super bacana, da Brinox, você faz em formato de flores, é muito bacana, fica lindo realmente, R$ 19,90, agora, um item que é uma loucura, toda vez que vem, acaba muito rápido, o Piller, descascador em cerâmica, aliás, a melhor linha, não vai desafiar nunca, vai ficar sempre bem afiado, altíssima qualidade, lógico que não oxida, porque é cerâmica, R$ 9,90, eu tenho amarelo, e tenho na cor vermelha também, e Triton, claro, Triton, sempre mostro para vocês, marca de altíssima qualidade, marca americana, é incrível a qualidade da linha Triton, o que é legal, alta resistência, muito resistente, não passa cheiro, não passa gosto, o que é legal, vai ao micro-ondas, vai ao freezer também, e tem uma tampa, que veda muitíssimo bem, então, uma peça de extrema qualidade, marca americana, muitos tamanhos, eu vou ter a partir de 330 ml, custa R$ 12,90, aí tem muitos tamanhos, até os de 2 litros, 3 litros, 4 litros, são muitos tamanhos, o maior de todos, R$ 39,90, a partir de R$ 12,90, linha Triton, aqui na Design Gallery, e aproveite as novidades, os lançamentos, aqui na Design Gallery, você vai encontrar muitas peças, muita coisa, não consegui mostrar para vocês, mas o dia que você vier, vai ter um lançamento, aqui na Design Gallery, todos os dias, 3, 4, 5 lançamentos, por dia, preços incríveis, a maior variedade, como falei para vocês, no primeiro bloco, estamos gravando aqui, na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, com muitas vagas de estacionamento, também na Azevedo de Sodré, a rua mais elegante de Santos, número 3, bem próximo ao Conselheiro Neves, lista de casamento, chá bar, chá de cozinha, você vai encontrar muita coisa, aqui na loja, 10% da lista, é presente para os noivos, em produtos também, aproveite as novidades, os lançamentos, e as promoções incríveis, Design Gallery. da 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 Obrigado.